Ha, viaja não firma, unicológico rap, CTS kamikaze, na capitula dos praquê No corredos praquê, na capitula prosseguo É só ladrão, é só ladrão No corredos praquê, na capitula prosseguo É só ladrão, é só ladrão No corredos praquê, na bota da rodobão Os moleque é ninja, é tipo o talibão No corredos praquê, na bota da rodobão Os moleque é ninja, é tipo o talibão Relaxa, suspira fundo, bem-vindo ao submundo Onde não tem brecha pra pilantra e vagabundo Playboy de olho azul, pilantra pau nu O sonho dos moleque é capotar prosseguo Brinks, favelado, quer whisky, os moleque quer tá chique Mesmo sabendo que pode não acordar mais desse sonho No dia seguinte, agora nem com oração Os moleque quer ouro nos cordão E dá rolê pela quebrada de nave baixa com os rodão Nem que tiver que tomar do boy que nem terminou de pagar as prestações Não quer mais monarca, nem mobilete Não corre das hornete, só falsidade e maldade Num olhar, por causa da Juliette Na brisa do beck Viaja e curte um rap, é só moleque Pobrema, bem-vindo a selva Os leão tão tudo solto na arena Mas quem sorri, quem comanda por aqui É a Ziena, é a Ziena No corre dos praquê, na capa e tudo a prosseguo É só ladrão É só ladrão No corre dos praquê, na capa e tudo a prosseguo É só ladrão É só ladrão No corre dos praquê, na bota da rodobã Os moleque é ninja, é tipo talibã No corre dos praquê, na bota da rodobã Os moleque é ninja, é tipo talibã Tô Paquistão, tipo macaco, cheio de banana Dilúvio, balacravo, explosivo na capanga Do posto Shell, vejo a Rodoban se aproximar Liguei o 2 pra jogar cama de gato pra rodô Sinal da cruz, faz um pai nosso que Deus nos abençoe Só quero que não é seu, mas que compra Land Rover Os Halo, Halo, os Money, Money Os Cash, Cash, os Cordão de Diamante É tiramite nos cofre, é marreta na lata É maçarico no boca de lobo, do magnata Playboy de olho azul, na porta da facul Os favela chique, solto tipo pitbull Na sede de tomado boy, o Veloster financiado Antes ele do que eu, endividado Na brisa do meu beck, eu já consigo ver Na bola de cristal, os hiena cheios pra quem No corre dos pra quem, na capa e tudo a prosseguo É só ladrão, é só ladrão No corre dos pra quem, na capa e tudo a prosseguo É só ladrão, é só ladrão No corre dos pra quem, na bota da Rodoban Os moleque é ninja, é tipo o Talibã No corre dos pra quem, na bota da Rodoban Os moleque é ninja, é tipo o Talibã No corre dos pra quem, na capa e tudo a prosseguo Obrigado.